Clibur, Profissional Divisão Saúde, Partido CNRT, município dele, ao lançamento da RULU, da ação caritativa, no consulta geral, da Comunidade de Estira e Açúco Balibar. Primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, Ramutu Coequipa, Clibur, Profissional Divisão Saúde, Partido CNRT, município dele, ao lançamento da RULU, ação caritativa, no consulta geral, da Comunidade de Estira e Açúco Balibar. Levou-se o discurso o primeiro-ministro, atual presidente do Partido CNRT, Karela Sanana Guzmão, atual parabéns pela equipa KPDES, também ao lançamento da RULU, ação caritativa, no consulta geral, da Comunidade de Estira, de Nema Khatudo, Fraternidade Humana. Levou-se o primeiro-ministro da RULU, ação caritativa, no consulta geral, da Comunidade de Estira e Açúco Balibar. Levou-se o primeiro-ministro da RULU, ação caritativa, no consulta geral, da Comunidade de Estira e Açúco Balibar. Atividade 10 é ação caritativa, no consulta geral e o primeiro-ministro, Karela Sanana Uzmão Notifaten, na atividade 100 é de compra e compromisso da RULU promete para o pobo-cata em Bahiramanã, que vai gerar o consulta geral. Quando a campanha, a gente tem que fazer consulta, depois consulta em casa, a gente tem que fazer uma reunião, a gente tem que fazer uma reunião durante 5 de maio. Sempre a reunião, a gente tem que realizar uma reunião para fazer uma reunião durante 5 de maio. Estamos com a comunidade de Pemontan. . Também temos o Comunidade de Pemontan. Atual vice-ministro de Saudi C mindedigado. A atividade da Rinei é o salão do Ihabali-Bardei, que é continuamos no município de Selo. O município de Selo. A atividade da Rinei é o salão do Ihabali-Bardei,